A VONTADE DE FICAR Foi vontade de tentar Já fiz demais É hora de mudar Vou-te aqui Sem ter certezas Escrevo o tempo Que vai durar O amor é isto Correr e não ganhar Correr e não ganhar Uma salva de palmas Obrigado Obrigado A Vida Que segue e não espera Pela gente Cada passo que termos Em frente Caminhando sem medo De errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol E o brilho que o sol E o brilho de dia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor De mim está para chegar Sei que o melhor De mim está por chegar Sei que o melhor Sei que o melhor De mim está por chegar Amém